Não, não tem. Nesta vez eu posso filmar que me trouxe um ótimo dinheiro. Não pode fazer parte da vida de mim, não percebeu isso ainda. E eu teria tento se fosse vontade. Ou seja, por outras palavras, o seu dinheiro não vai me ouvir. Pode terminar. Não, não tem. Não, não tem. Não tem. Não tem. Como é que 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 é de uma passagem de Moisés? Você sempre disse que se eu desejava entender você bem. O soberano está envenenado com medo. Que o exército de Moisés fez, foi impressionante. Obrigado.